Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, tá? Se você é novo, te convido a se inscrever aqui no canal pra você ficar ligadinho em todos os vídeos que eu for postando. E gente, pedi pra vocês, por favor, deixem o like de vocês. Eu tô vendo agora que os últimos vídeos que eu tenho postado, pra quantidade de gente que me assistia antes que assistia os vídeos, né? Que dava em torno de 40, 50 views cada vídeo que eu postava, agora tem vídeos que tá dando 100, tem vídeos que tá dando 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa. Porém, os likes, gente, ficam ali entre 10, 11, sabe? 15, 20, no máximo uns 20 likes, sabe? E o vídeo tem muito mais repercussão do que só esses que deixam o like. Então, deixem o like pra me ajudar, porque assim o YouTube, ele entende que o vídeo é de fundamento, é de serventia pra alguma coisa, tá? E eles passam a recomendar mais o meu vídeo e isso me ajuda muito. Se inscrevam no canal e deixem aí o que vocês acham no comentário, tá? Eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, uma conquista. É uma conquista pra mim, mas não é algo que me deixou feliz, assim, sabe? É como eu gostaria que tivesse me deixado. É algo assim que todo o influenciador digital, todo o YouTuber, né? Todas as pessoas que têm alguma conta em algum tipo de plataforma, seja YouTube, seja Facebook, seja TikTok, Insta, né? É de conseguir ter o seu canal monetizado. Pois bem, aqui no YouTube, gente, pra quem me acompanha aí, né, que não sabe desse lado, né, da parte de renda do YouTube, é assim, ó. Você tem que ter um canal no YouTube acima de mil, tá? Acima de mil inscritos e com quatro mil horas de visualizações. Depois que você atinge, né, geralmente a gente atinge primeiro os mil inscritos. É muito difícil atingir os mil inscritos, porém é mais rápido atingir os mil inscritos do que as quatro mil horas, porque, poxa vida, gente de Deus, é vídeo que você tem que postar. Tem gente que tem a bumbum virado pra lua, assim, né? Posta o único vídeo na vida dela, jogou o vídeo ali, pá, pá, da noite pro dia, estourou, explodiu, tá famosa, já conseguiu tudo, muito mais do que precisava de inscritos e de horas. E tem uma Sandra Mara da vida, meu nome é Sandra Mara, tá? Tem uma Sandra Mara da vida que tem que, ó, mas enfim, gente, eu consegui monetizar o meu canal, né, a conseguir os mil inscritos e a conseguir as quatro mil horas em setembro do ano passado. Pois bem, pra monetizar o canal, eu consegui realizar essas duas tarefinhas, né, que não é tarefa, na verdade, são coisas que você precisa, são regras que você tem que ter cumpridas, caso contrário, você não consegue monetizar o seu canal. Depois que você consegue atingir isso, você precisa juntar, né, a partir de todos os anúncios, porque depois que você é monetizado, eles colocam anúncios nos vídeos, né? Depois, através desses anúncios nos vídeos, a gente consegue captar aí uns centavos, né, porque a cada mil visualização de um vídeo, né, depende muito do canal, do nicho do canal e da quantidade de visualizações que esse canal tem, no meu caso é baixíssimo, então, por isso que o meu RPM, ali, meu CPM, ele é baixinho, não, é centavos de dólar, sabe? Tem gente que tem ali a cada mil visualizações, por exemplo, é dois, três, quatro, cinco, oito dólares a cada mil visualização, e eu tenho centavinhos, né? Então, a gente precisa juntar dez dólares pra conseguir receber esta carta aqui, essa tão sonhada carta, gente, ela é muito, muito, muito sonhada entre os youtubers, quem tem canal no YouTube, aí vai saber, ó, deixa eu cobrir aqui os meus dados aqui do meu endereço, vocês vão ver que ela realmente é minha, ó, não vai focar, depois eu deixo aí uma foto, então, passando uma fotinha aqui, que realmente consta o meu nome aqui, tá? Sandra Mara Pacheco. Dentro dessa carta, gente, ela é exclusiva de cada pessoa, tá? Você não pode, ela é intransferível, tá? Porque dentro dela vem um código PIN, tá? Olha como ela vem desse lado aqui, deixa eu cobrir aqui o meu código, olha só como ela vem, ela é toda misteriosa por dentro, não sei se alguém já viu ela como é por dentro. Aí, aqui tem algumas coisas dizendo assim, ó, Google AdSense, seu PIN, número de identificação pessoal do Google AdSense, bem-vindo ao Google AdSense, sua conta ainda não foi configurada para receber pagamento, sigam as instruções para verificar seu endereço. Instruções, faça login na sua conta do Google e encontre o cartão, e encontre o cartão de confirmação do PIN na página inicial. E aí, aqui tem o meu código PIN, aqui, ó, que são números, e eu tenho que colocar ali, é como se fosse uma senha. Daí, vocês colocam ali, né, gente, o código PIN de vocês, né, e aí tá valendo. Eu levei, gente, 11 meses para conseguir juntar 10 dólares. Por que que eu digo para vocês que ele é o sonho de muitos youtubers, né, depois que se tem ali o canal já monetizado e tudo mais, pois que você monetiza o canal, você tem que juntar os 10 dólares para conseguir receber essa carta, tá? Só quando você conseguir juntar os 10 dólares, você consegue receber essa carta. Eu recebi essa carta, eu consegui encaminhar ela no dia 8 de setembro, e no dia 20, alguma coisa de setembro, ela veio. Tipo, deu 14, 15 dias, ela veio. E eu levei 7 dias para colocar o meu código PIN. Tem gente que nem dorme, sabe, que nem come direito na ansiedade de receber a carta, quando chega a carta, faz festa, esperneia, grita e tudo mais. E só esperando a carta chegar para finalmente pegar esse código, colocar o código ali para ficar valendo, né, e aí conseguir sacar ali o seu dinheiro. Eu levei 11 meses para conseguir juntar 10 dólares. Tem gente que posta um vídeo, e desse um vídeo já conseguem 100 dólares. Eu demorei uma semana para colocar esse código, porque eu fiquei pensando que será que valia a pena, sabe, eu correr atrás disso, sabe, desse sonho, porque parece que para mim ele é tão distante, sabe, e eu não estou me desmerecendo e nem desmerecendo tudo que eu já conquistei até agora, né, do canal. Porque, tipo, eu estou com o canal, vai fazer dois anos, em março de 2024, né, em março desse ano de 2023 eu completei um ano de canal. E é complicado, sabe, gente, é muito complicado, porque tu grava um vídeo com carinho ali, e posta, e você fica ansioso em cima daquele vídeo, achando que ele vai repercutir, e que as pessoas vão compartilhar eles, né, o vídeo ali com amigos, no WhatsApp, ou vão favoritar o vídeo, ou vão republicar esse vídeo, né, nas suas plataformas, né, tipo Facebook, essas coisas assim. E, na verdade, isso não acontece. E é frustrante, sabe, eu gravar, eu editar, eu postar, e o vídeo dá 50 visualizações. E eu não estou desmerecendo essas 50 visualizações, porque são 50 pessoas que pararam pra assistir meu vídeo, e eu sou grata por isso, né. Mas a gente sabe que a gente também batalha aqui, um dia também pensando, gente, na remuneração, né. Eu não sou hipócrita de dizer que eu estou aqui só por amor, eu também estou aqui pensando que eu queria que isso fosse o meu trabalho, sabe. que eu pudesse fazer o que eu gosto, e desse trabalho eu ter a minha remuneração. Nem que não fosse muito, gente, mas que eu todo mês conseguisse, né. Enfim, gente, e agora pra sacar todo mês, é necessário que você tenha atingido 100 dólares. Eu levei 11 meses pra conseguir atingir 10 dólares, que é o que eles pedem pra você conseguir receber essa tão sonhada carta do Google AdSense. Vocês acham que eu vou conseguir juntar 100 dólares quando? Me digam aí, gente. Eu tenho que dar risada, porque eu fico nervosa pensando. É complicado, é complicado. Eu consegui juntar nesse mês de setembro um dólar, né, de 10 dólares que eu consegui juntar pra receber essa carta, agora eu tenho 11 dólares. Me faltam só mais o que 89 dólares. Ai, gente, eu não sei nem o que pensar, nem o que falar, sabe. Mas eu vou seguir postando meus vídeos. E eu espero que vocês continuem assistindo. Eu espero que vocês deixem o like de vocês. Eu espero que vocês compartilhem meus vídeos nas redes sociais de vocês. Eu espero que vocês deixem os comentários. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, né. E eu sou uma pessoa boa, gente. Então, me deem um voto aí de confiança. E ajudem essa pessoa aqui que levou 11 meses pra conseguir juntar 10 dólares. Tem gente que em um vídeo, em um único vídeo, elas já conseguem o que é necessário pra sacar todo mês. Com apenas um vídeo, elas já conseguem 100 dólares, né. Um vídeo, elas conseguem aí 100, 200, 300 mil visualizações em um vídeo. Então, pensa se essa pessoa postar 20 vídeos por mês, né. Tendo essa repercussão de visualizações em cada vídeo, essa pessoa ganha muito dinheiro. Bom pra ela, né. Só que como, mais uma vez, tem gente que nasce com a bunda virada pra lua. E tem gente que é igual a Sandra Mara, que tudo é mais difícil, demora mais. E daí eu pergunto pra vocês, será que vale a pena eu continuar insistindo? Será que Deus não tá mostrando pra mim que não é pra mim? Eu sempre tive um pensamento, gente. Eu sempre expus esse meu pensamento pras pessoas que me conhecem. Às vezes, o que dá certo pra um, não dá certo pra outro. Tem gente que diz assim, ah, mas fulana ganha muito dinheiro fazendo bolo. Ela faz uns bolos muito gostosos, ela vende muito bolo. É rios e rios de bolo que ela vende por mês. Por que que tu não faz? Mas eu sei fazer bolo. Se eu aprender a fazer, eu vou conseguir ter, sabe, essa margem de clientela. Então, assim, ó. Tem coisas que dá certo pra um e não dá certo pra você. Porque aquilo foi feito pra dar certo pra aquela pessoa e não pra mim, entendeu? Então, assim, será que vale a pena eu, Sandra Mara, continuar insistindo aqui no meu canal? É algo que tu gosta, Sandra? É algo que eu gosto. Eu gosto muito de gravar. Eu gosto muito da parte da edição. Eu gosto muito de postar. Mas eu também gostaria que meus vídeos se viralizassem, sabe? E é muito difícil viralizar um vídeo. Porque hoje a internet, ela tá lotada, gente. Ela tá lotada de gente produzindo conteúdo, sabe? Que isso, Giuseppe? E é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu fiquei, sim, muito feliz com essa chegada dessa carta aqui. Não vou negar pra vocês que eu não fiquei. É óbvio que eu fiquei porque é uma conquista, gente. Mas eu conheço pessoas no YouTube que ficavam só esperando chegar essa carta. E um dia eu assisti o vídeo de uma menina e ela disse assim que quando ela recebeu essa carta, ela tinha 11 mil reais pra sacar do YouTube. 11 mil reais pra sacar do YouTube. E muita gente só espera chegar essa carta porque eles estão ali, ó, com 200, 300, 400, 500, 600 mil dólares pra sacar. Porque é algo que você vai juntando até conseguir receber essa carta. Tem gente que quando recebe essa carta já tem 100, 200, 300, 400, 500 mil dólares ali só esperando você colocar o tão sonhado código PIN e conseguir sacar no dia predestinado ali, né? Bom, gente, então eu coloquei ali, né, o meu código PIN lá no Google AdSense. Só que eu não sei se é só isso, tá? Se algum de vocês que tá olhando o meu vídeo aí entendem sobre isso, porque eu sou muito leiga. Tudo que eu aprendi até hoje com o YouTube, os passo a passo, tudo, 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 eu aprendi sozinha, tá? Ninguém me ajudou, ninguém me ajudou. Então, eu aprendi tudo sozinha, tudo olhando vídeos no YouTube de passo a passo pra como fazer isso, pra fazer aquilo, passo a passo pra edição, qual era o melhor aplicativo de edição, né, que eu acabei me encontrando no InShot, que foi onde eu consegui, depois de muitos dias tentando, né, porque eu acabava apagando meus vídeos. Eu cortava onde não era pra cortar, eu editava onde não era pra mexer. E cara que luta, sabe? Então, assim, tudo eu aprendi sozinha, tudo eu aprendi sozinha, ninguém me ajudou, tipo, não era nem na intenção das pessoas de não me ajudar, talvez, sabe? É porque realmente eu sou de um meio, assim, que ninguém é desse meio, sabe? Ninguém entende nada de nada, assim, do YouTube. E, então, tipo, eu coloquei já o meu código PIN ali no Google AdSense onde pedia, porém, eu ouvi alguma coisa que a gente tem que daí pegar a conta que a gente vai receber, eu já fiz uma conta no banco do Remessa Online, né, porque é um dinheiro que ele vem do exterior, né, gente, dos Estados Unidos, é um valor em dólar, então eu tenho que fazer a conversão. Eu já abri uma conta no banco Remessa Online, só que eu não tô sabendo como vincular essa conta lá no Google AdSense. Se alguém souber e puder me ajudar, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o meu Instagram. Se você puder me ajudar, você entende disso e puder me ajudar, você entra no meu Instagram e me chama no direct lá pra me ajudar, tá bom? E eu tinha 10 dólares, hoje eu tenho 11. Mas, enfim, gente, era isso que eu queria dividir com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.